E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um guia de armas de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje um complemento aí do nosso vídeo de martelo, tá? A gente já fez um vídeo lá para o jogo base Ficou faltando então cobrir as habilidades que a gente libera no meio da campanha do jogo base Bem como as novas habilidades liberadas aí na expansão Sunbreak, tá? Lembrando que esse vídeo aqui vai estar na nossa playlist de guias de armas que eu deixo aí na descrição Você encontra também aí na aba de playlists do canal, tá certo? E se você quiser conferir de outras armas é só dar uma olhada lá que vai estar por lá também, ok? Não esquece também de deixar sua avaliação que é importante demais aqui para o YouTube e para o nosso canal, ok? Se puder me segue lá no Twitter e no Instagram, Leps Hunter, estou postando conteúdos menores lá Estou interagindo com a galera, está sendo bem legal também Para os recados então, bora para o vídeo Meus amigos, eu estou jogando no PC usando o DualSense, então os comandos que eu vou usar nesse vídeo Eles são baseados no controle do Playstation, eu vou deixar uma foto aí na imagem dos demais controles Para que vocês consigam fazer a conversão dos botões, beleza? Então vamos lá Vamos por partes então A gente tem o golpe lateral e o ataque de água, tá? Vamos lá pessoal O golpe lateral eu nem vou abordar que basicamente é um movimento anterior que você faz, né? Antes dos combos aí, só apertar a bolinha e depois que você segue para os movimentos padrões do Hammer O que você vai usar na prática é o ataque de água, tá? Por que ataque de água? O ataque de água, ele é um parry que a gente recebe no Hammer Vamos lá Vamos lá Deixa eu colocar aqui um projétil Ó Você vai executar o movimento um segundo antes de ser acertado, tá? Tá vendo? Ele cria uma aura azul logo em seguida E bloqueia, né? E você evita o dano, tá? E você pode puxar um golpe ascendente logo em seguida Utilize isso no momento correto, tá? E você vai seguir com o fluxo de luta Podendo evitar projéteis Podendo evitar rugidos Podendo evitar vários tipos de dano aí que o monstro venha causar Beleza? Então isso é importante pra caramba Ele comba bem com o modo de coragem Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? Então ataque de água Parry importantíssimo Você vai usar ele sempre Troca energizada força e troca energizada coragem Isso aqui é uma mudança Que foi muito boa no Sunbreak, tá? O troca energizada força Basicamente é a forma que a gente jogava de Hammer No jogo base Ok? E o coragem Eu vou explicar daqui a pouquinho Mas ele muda a forma de charge Muda a forma que você usa o Hammer E ele é totalmente benéfico pra elementar o Hammer, tá? Pra você usar com builds elementais Ok? Então vamos lá Vamos mostrar primeiro a força Bom pessoal, eu não vou abordar mais os movimentos aqui do Hammer No modo padrão Que é esse modo amarelo Que vocês estão vendo A gente já abordou isso lá no primeiro vídeo Se você não viu Dê uma olhada, tá? Mas basicamente Quando você aperta o R2 e bolinha Você energiza Você troca Pra o modo força Que é aquele modo roxo Tá certo? Então no modo roxo A gente vai ter os modos padrões lá do Hammer Tá? Então Basicamente Deixa eu trocar aqui de novo Ó Temos aqui O nível 1 de charge Nível 2 de charge O nível 3 Que é o big bang Brutal energizado Que é o mais forte Tá? Quando você está em movimento No nível 1 Você tem o golpe lateral energizado O golpe ascendente Brutal energizado Que é muito bom Pra você dar Um up Né? No queixo do monstro Tá? E No nível 3 Você tem o golpe de passada Se você está em movimento Que também é muito forte Tá? O big bang É mais interessante Porque ele é mais poderoso Você tem que deixar o hunter Estacionado, né? Parado Pra executar Ok? A gente explicou tudo isso Muito bem lá no primeiro vídeo Esse é o modo tradicional de jogar É o modo força Beleza? E o que que muda? Basicamente A gente tem agora o modo coragem A gente tem agora o modo coragem Como funciona o modo coragem? Da mesma forma que no modo força Quando você está no martelo padrão amarelo Você aperta o R2 e bolinha Você vai trocar Você vai trocar Basicamente Você entra no troca energizada Coragem Só que o modo coragem Ele muda Basicamente O seu charge é mais rápido Você chega no nível máximo Mais rapidamente Do que no modo força Tá? E a forma de ataque também muda Muda o padrão E como eu falei Ele é mais focado em elemental Então Como que você vai se decidir Se você vai usar força ou coragem? Você vai olhar as hitzones do monstro A gente tem um vídeo aqui no canal Na playlist de guias Explicando tudo sobre hitzones Dependendo dos pontos fracos do monstro E das hitzones dele Se ele é mais fraco É elemental Ali naquelas hitzones Que você vai explorar Você vai escolher Por um ou por outro Tá? Se as hitzones Elementais dele Forem Mais fracas Do que as hitzones De How Damage Que é A força bruta Você vai escolher Elemental Tá? Então vamos lá Basicamente O que que muda? A gente tem um charge Só que Dentro do mesmo level De charge A gente pode Conseguir Golpes mais fortes Ou mais fracos Tá? Deixa eu explicar Eu dei um charge Charge 1 Soltei Deu 126 Se eu Segurar um pouco mais de tempo Se eu segurar até o azul Ainda estamos no Primeiro charge Tá? Só que ele deu um dano Mais um dano extra Segurei Tá vendo? Ele dá um golpe lateral Ali Só que ele já dá esse golpe Com um dano extra 126 126 mais 64 126 mais 64 Então Aqui o nível de charge É um pouco diferente Do que a gente vê Lá no modo força Tá? Então se eu segurei Até o segundo nível E puxo E puxo logo em seguida Ele vai puxar um golpe ascendente Que vai dar dois hits De dano também Se eu puxar só o roxo E puxar o R2 em seguida Tá vendo? Ele dá dois hits Cada um Né? Dando um dano só 163 258 Agora eu vou fazer Esperando o máximo Tá? Dois hits Puxa Dois hits E aí você puxa de novo A martelada final Né? O nível 3 aqui Ele independe Tá? Do hit anterior Então se eu puxei Um nível 1 Um nível 1 E já puxei em seguida A martelada adicional Que é o terceiro hit O terceiro hit Vai dar dois hits Necessariamente Mas Primeiro charge Né? Vai depender do quanto Você espera E o segundo charge Também Vai depender do quanto Você espera Tá? Pra ver se vai dar Hits adicionais Ou não Então você tem Esse nível de charge Dentro do level 1 Dentro do level 2 E o level 3 Sempre vai dar dois hits Beleza? Beleza pessoal E então O nível de charge Aqui você muda Apertando o R2 Logo em seguida Do golpe anterior Tá? Por isso que eu falei É diferente Do modo força Que lá O nível de charge É definido Apenas segurando O charge Do martelo Tá? Aqui não Você aperta logo em seguida Você muda o nível do charge Tá? Do movimento Que vem em seguida Algo interessante Algo interessante Aqui no modo coragem Depois que você Dá um parry E um golpe ascendente Você já vai Pro nível 3 De charge Tá? O que é bem legal Ó Parry Golpe ascendente Puxou o R2 Já dá a martelada Adicional ali Logo em seguida Tá? Outra coisa importante Pessoal Que vocês podem fazer Um rolamento Desde que Executado No momento Certo Tá? E bem rapidamente Ó Então Eu dei o primeiro ataque Próximo charge Faça um rolamento Ó Eu consigo manter O nível Tá? Ó Mas tem que ser Bem no inicio Do movimento mesmo Já faz um rolamento E Continua Tá? Ó Puxou Tá vendo? Caso você precise Reposicionar No meio de um movimento Assim que você Puxou o novo No novo charge Né? O novo nível De charge Você já faz o rolamento Logo em seguida Você consegue Reposicionar Mantendo O nível de charge Você Demorar um pouco Quando você faz O rolamento Você perde Tá? Ó Se eu já tô no charge Faz o rolamento Eu perco E volto Pro zero Mas se eu Já Faço isso Assim que começa O charge Eu consigo Fazer o rolamento E manter O nível Do meu charge Basicamente É isso Que muda Na forma De jogar No modo Coragem Tá pessoal? Agora vamos Aqui Para as outras Skills Próxima skill É o espancador Giratório Basicamente O espancador Giratório A gente executa Enquanto está No modo padrão Do hammer Que é o modo amarelo Tá? Basicamente você vai Dando charge E quando você solta Você executa Esse espancador Giratório Se você não fazer nada Você tem essa animação Super longa aí Que termina com o hammer No chão Demora demais Só que você pode No meio dela Apertar o triângulo Tá? Ó Você dá um golpe lateral Interrompe Depois de dois hits Você dá Seqüência giratória E lá no final Você dá o golpe Ascendente Forte Giratório Tá? Então dependendo Da quantidade de hits Que bateu Se você apertar o triângulo Você vai dar Um golpe ali No meio desse movimento Ok? E você tem a opção Também De depois Depois de dar A interrupção Você pode puxar Um big bang Logo em seguida Tá? Então se o monstro Está caído no chão E você está no modo Padrão do martelo Pode esperar Bater um pouco Ó E aí Você já puxa O big bang Dependendo Do nível Que você fez A interrupção Você já vai puxar O big bang Em um nível maior Tá? Após essa interrupção Você pode puxar Um golpe descendente E puxar Um ascendente Em seguida Com duas vezes Triângulo Ou você pode puxar Depois da sequência Giratória Um big bang Tá? E vai depender Do nível Que você interrompeu Se você interromper Lá para o final Ó E já puxar O big bang Já puxa No big bang Nível 3 Tá vendo? Então é uma forma Bem legal Se o monstro Está caído Te dá uma janela Grande aí De ataque É uma forma De você causar Ainda mais dano Do que somente O big bang Executado ali Do zero Tá? Basicamente Esse é o espancador Giratório O que muda Aqui no espancador Giratório Energizar Você executa Esse movimento Também No modo padrão Do hammer No modo amarelo Tá? Ele é executado Em movimento Tá? Então fez o charge Aqui e soltou Ele vai fazer Este movimento Aí Giratório Que lembra Até um Hunting horn Né? E aqui tem algo Importante Se você soltar O R2 Tá vendo? Que ele bate E não muda de cor Porém Se você Solta E fica segurando O R2 Tá vendo? Que ele faz Um charge A cada hit Que ele dá Ó Mais uma vez Bateu Se segurou Ele tá fazendo Um charge A cada nível Que ele bate Certo? Então Qual que é A cereja Do bolo Aqui? Você soltou Trocou O martelo E você Já tá Num charge Máximo Do modo Força Ou coragem Tá? Trocou De volta Aqui tem Um lance Que talvez Vocês não saibam Né? Mas sempre Que você troca Do modo Força Ou coragem Que é o modo Roxo Pro amarelo Você já troca Você já está No charge Máximo Tá? Então Você tá aqui no roxo Trocou Pro amarelo Soltou Soltou Você já faz O espancador Só que tem um detalhe Você vai fazer isso Segurando o R2 Pra ele já E fazendo o charge Em seguida Trocou de volta Ó Se você solta Se você solta Você já dá um Big Bang Logo de cara Trocou de volta Já fez Ali mais uma vez Trocou de volta Big Bang Trocou mais uma vez Tá vendo? Você faz um combo Infinito Sempre com o charge Máximo Tanto no roxo Quanto no amarelo Tá? Então Essa é a cereja Do bolo Aqui Se você Controlar Isso certinho Você vai estar Sempre no charge Máximo E trocou Você já está pronto Pra fazer um Big Bang Brutal Aqui Que é muito Forte Também Tá bom? E aí Você pode fazer Isso infinitamente Sempre voltando E trocando Essa é a brincadeira Aqui Desse modo Energizar Próxima habilidade A gente tem Um espancador Giratório Seda-férreo Basicamente Ó Você faz Esse movimento Que antes Se você dependia Daquela rampa Lá no Monster Hunter World Por exemplo Tá? E Isso aqui Leva em conta O nível de charge Que você está Também Tá? Então você pode Por exemplo Apertar o L2 Triângulo Vai ficar Vai ficar segurando Vai ficar segurando O charge Ali E vai executar Esse movimento Tá? Isso aqui você vai usar Mais quando É um monstro Por exemplo Que voa É uma forma É uma forma De você conseguir Acertar o monstro Mesmo Enquanto ele está voando Acertar a cabeça Tem um dano de KO Interessante Tá? Então vai ser bem situacional Dependendo de cada fight Se você vai usar Ele ou não Tá? Próximo movimento É a quebra De aceleração A quebra de aceleração É muito similar A ideia Tá? Basicamente É um movimento A quebra de aceleração É similar Você pode usar O charge Tá? E você tem Frames de invulnerabilidade Então Essa é uma vantagem Dele Ó Puxou Tá vendo? Se vem um projétil Na sua direção E você usa esse movimento Que você vai conseguir Evitar o dano Graças A esses I-Frames Que você tem Né? Os frames de invulnerabilidade Ó Puxou Espera o momento certo Atacou Aqui segurou o charge Por exemplo Ó Soltou Tá vendo? Você não tomou o dano Aqui Não tomou o dano Do pisão Né? E nem do tremor Por conta desses I-Frames Tá? Então Essa é a vantagem Dessa habilidade Em relação A anterior Ok? Esses I-Frames Aqui Nos dão mais vantagem Para a batalha Do que o espancador Giratório Vai ser da ferro E o próximo É o balance de guarda O balance de guarda Ele é um movimento Que você faz um dash De reposicionamento Só que mantendo O nível de charge Do seu hammer Tá? E ele também tem Tem alguns frames De invulnerabilidade Vocês viram Que eu não tomei o dano E não tomei o tremor Ó Tá vendo? Então se você Utilizar isso No momento correto Você consegue Evitar dano Você consegue Evitar gritos Dos monstros Também Aqui por exemplo Ó Tá vendo? Se você usa No momento correto Você não toma O dano Aqui Desse projétil E se usar No momento correto Você evita rugidos Também Ok? Acaba sendo Uma boa pedida Pro modo Força Do hammer Já que Esse modo Demora mais Pra você chegar No charge máximo Tá? É uma forma De você Reposicionar Não tomar O dano Dos monstros Conseguir Frames De invulnerabilidade Ao mesmo tempo Que mantém O seu nível De charge Próxima habilidade É a cratera De impacto Que a gente já tinha No rise base Cratera de impacto É importante Você ter em mente Que se você Usar ela Antes de chegar No nível máximo Você não consegue O poder máximo Dela Tá? Então se eu usei Aqui por exemplo Repare que ele Deu um hit Só no final Né? Agora se eu estiver No charge No charge 3 Ó Ele dá 2 hits No final Dá o máximo De dano Tá? Qual a forma Mais rápida De você executar A cratera de impacto? Lembrando Que sempre Que você Faz uma troca Do modo Roxo Pro modo Amarelo Você já Já está No charge máximo Quando você chega No modo amarelo Tá? Então se eu troquei Aqui e executei A cratera de impacto Em seguida Eu já executei Ela com o máximo De dano Tá? Sempre Que eu saio Que eu saio Do roxo Pro amarelo Tá? Troquei Executei A cratera de impacto Executei Ela no máximo De dano Beleza? Ela Ela comba Bem também Com o modo coragem Por quê? Porque o modo coragem A gente chega ali No charge máximo Mais rapidamente No azul Se você está No modo azul Do coragem Você já executa Os dois hits Também no final Tá? E como você Chega nesse nível Mais rapidamente No modo coragem Ele tem Essa vantagem Tá? Em relação Ao modo força Do hammer Tá certo? Só ter isso Em mente Mesmo Só que a gente Tem um outro movimento Agora Que substitui A cratera de impacto É muito interessante Que é o story de impacto Story de impacto É um buff Pro nosso hammer Tá? Você aperta aqui O L2 Bolinha Basicamente Ele vai nos Buffar Por um minuto Tá? E todos os Movimentos De charge Que a gente Dá em seguida A gente Dá dano extra Aumenta O nosso dano E aumenta O nosso dano De KO Também O nosso dano De knockout Então Acaba sendo Muito interessante Isso aqui Porque é um Buff natural Que você não precisa De usar item Nem nada É forte Pra caramba Tá? E a cada um minuto Você pode Estar se buffando Novamente No meio Da luta Aí Ok? É muito bom Com isso A cratera de impacto Acaba ficando Ali Muitas vezes Um pergaminho azul Né? Você faz a troca E em um momento Oportuno Você usa ela Porque ter esse buff Aqui durante A luta inteira Acaba sendo algo Muito interessante Tá pessoal? E vai um pouco Da luta Também Né? Se você Estiver enfrentando Um monstro Que você consegue Combar bem Com A cratera de impacto Você pode Considerar Trocar Ok? Mas Isso aqui Buffando O nosso Hammer Dificilmente Não vai estar No seu Pergaminho Principal Bom Meus amigos Com isso Eu acredito Que eu cobri O principal Aqui do martelo Monster Hunter Rise Sunbreak Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Não esquece De deixar Sua avaliação Que é muito importante Um comentário Aí também Dizendo Se esse guia Te ajudou Tá certo? Se tiver Alguma outra dúvida Alguma coisa Que eu esqueci Deixe aí nos comentários Também Para complementar O vídeo E Pessoal Você curtiu Esse conteúdo Né? Quer apoiar O meu trabalho Quer apoiar A continuidade Desse tipo De conteúdo Considere Se tornar Um membro Do canal Tem a abinha Aí De membros Um botãozinho Azul Várias opções Várias opções Bem acessíveis Para vocês Tá bom? Uma forma De apoiar O conteúdo De Monster Hunter Aqui no Brasil Que é tão escasso Eu Vou ficar Muito grato Mesmo Pelo apoio Tem o Valeu Demais Que é um joinha Monetizado Aí Agora também Que é uma forma De ajudar O criador De conteúdo Eu sempre deixo Na descrição Dos vídeos Alguns links Da Amazon Algumas sugestões Mas se vocês Quiserem ajudar Sempre que for Comprar qualquer Produto Na Amazon Basta vir aqui No canal Acessa a Amazon Por um dos links Qualquer Tá? Faz a compra De qualquer produto Do seu interesse Na loja Só de você Acessar ela Por um dos links Aqui do canal Eles sabem Que vocês foram Indicados por mim Isso ajuda muito Tá bom? Então Lembrando Esse vídeo Vai estar Na nossa Playlist De guias De armas Assim como Os vídeos Das demais Armas Se você quiser Conferir alguma Outra arma Dá uma olhada Na playlist Fechou? Então é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 E aí